Diversão, cultura e interatividade, tudo junto e misturado. Esse é o tema de mais uma edição da Bienal Internacional do Livro de São Paulo, inaugurada hoje. Os Ministérios da Cultura e da Educação assinaram portaria para democratizar o acesso ao livro. Orquestra com instrumentos da época colonial. Vozes entoando cantos em latim. E a dama do Teatro Brasileiro, Fernanda Montenegro, lendo trechos dos sermões de padre Antônio Vieira. Ponderou Nicodemos a doutrina de Cristo, juntamente com a grandeza de seus milagres, e veio a conhecer que só ela era a verdadeira e toda a outra falsa. Verdadeiros tesouros da cultura que resistiram ao tempo e chegaram aos nossos dias, graças às letras, agrupadas em melodias, palavras, frases, textos inteiros. Na 23ª edição da Bienal Internacional, o livro é, como sempre, o carro-chefe. E para ampliar o acesso da população a esse conteúdo, os ministros da Educação e da Cultura assinaram uma portaria que deve impulsionar o Plano Nacional do Livro e Leitura, PNLL. O documento nomeia integrantes para a diretoria do Plano. E a ideia é transformar as ações em política de Estado no país. Marta Suplicy e Henrique Paim destacaram a parceria dos ministérios em torno de projetos no setor. Entre as novidades anunciadas está o envio para o Congresso Nacional de um projeto que pretende transformar em lei o Plano Nacional do Livro e Leitura, criado em 2006. O Plano tem como objetivos democratizar o acesso ao livro, formar mediadores para o incentivo à leitura e destacar o livro como estímulo à economia nacional. Essa é a grande aspiração de todos que estão no setor do livro, da leitura, da literatura e da biblioteca. E será um passo importantíssimo do governo brasileiro e do Congresso Nacional sacralizar essa política em lei permanente. A ministra da Cultura destacou ainda a transferência do Rio de Janeiro para Brasília, da diretoria de livro, leitura, literatura e bibliotecas, responsável por gerenciar as ações do plano. É importante porque vai para o centro das decisões e que nós trabalhamos o Ministério da Cultura e o Ministério da Educação. A ideia é que o trabalho conjunto também aprimore a educação no país. Toda articulação das ações do MEC com o Ministério da Cultura faz com que nós tenhamos, no âmbito da escola, uma articulação mais forte para que a gente possa desenvolver cada vez mais a aprendizagem na escola. A Bienal está sendo realizada até o dia 31 de agosto no pavilhão de exposições do Ayambi, na zona norte da cidade de São Paulo. A meta é receber 700 mil pessoas até o final do evento. Este ano, os visitantes podem pagar a entrada da Bienal com o Vale Cultura, que é aquele cartão pré-pago no valor de R$ 50,00 por mês que as empresas cadastradas oferecem aos funcionários para adquirir produtos ou serviços culturais.